e meus melhorados presta atenção hoje eu tô trazendo aqui dois aplicativos tá vocês poderem ganhar dinheiro com celular todo eu sempre tô trazendo aplicativo você ganhar dinheiro jogando e hoje vocês vão conhecer um aplicativo que dá para fazer até r$ 100 mano até sem aí jogando e um jogo muito simples cara que você não vai nem acreditar Então assiste o vídeo até o final para você conhecer os dois aplicativos na minha opinião o segundo tá muito melhor do que o primeiro mas aí assiste até o final que fica a seu critério qual que você vai querer utilizar aí tá bom então já estamos aqui no primeiro aplicativo é esse daí que tá na tela Lembrando que para fazer o download os links estão no comentário fixado porém você só vai fazer o download no final do vídeo que eu vou explicar o jeito certo de baixar o aplicativo tá então vou clicar aqui em agri tá aqui eu vou clicar em seguir em o it Google tá para poder tá querendo a minha conta enquanto eu queria minha conta já deixa aquele likezão maroto para gente aí para poder fortalecer o canal e mostrar para mim que você gosta desse tipo de conteúdo esse tipo de aplicativo tá e se inscreve caso você seja novo você seja nova no canal sejam muito bem-vindos Ative o Sininho com todas as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos tá só que a gente já vai permitir né pode permitir aqui as notificações do aplicativo e a gente já tá dentro dele aqui ok esse aplicativo aqui turma ele é bem interessante porque ele tem várias formas de ganho em jogos para vocês poderem estar jogando e ganhando também e tem várias outras tarefas para vocês poderem estar fazendo grana aqui com ele tá tô aqui é o seguinte ó aqui vocês estão vendo a primeira opção né que tá escrito aqui play now vocês podem estar clicando aqui e ele vai abrir alguns jogos né deixa eu aceitar aqui eu sempre tem que aceitar não sei porque que nesse celular sempre dá isso aqui quando eu tô aceitando aqui é o seguinte se você quer aprender como que você pode estar fazendo até 500 reais toda semana o jogando com seu celular comigo eu tô te ensinando isso de graça tá eu queria um canal no WhatsApp e lá nesse canal eu ensino todo o passo a passo do que que você pode estar fazendo para fatorar até 500 reais por semana o link do canal tá aqui no comentário fixado é só você entrar e seguir o passo a passo tá bom então aqui ó já estamos aqui nos jogos né ó a gente vai baixar o jogo aqui por exemplo esse primeiro aqui você vai ganhar 50 pontos por minuto e aí no total 3.209 pontos é só clicar em jogar agora você vai fazer o download do aplicativo e aí quanto mais você joga mais. Você ganha em vários aplicativos se você deixar a localização do seu celular ligada vai aparecer vai aparecer muito mais aplicativos para você tá aqui no botão do meio a gente tem task né que são todas as tarefas né você pode estar fazendo tarefas aqui no próprio aplicativo porém ele não encontrou nenhuma deixa eu ver aqui se ele vai encontrar alguma raiva player não encontrou nenhuma tarefa aqui para gente aqui em cima ele tem a questão de código é essa parte é muito bacana porque ó tá vendo aqui ó aplique aqui o código então você vai clicar aqui ele vai carregar aqui para você e aqui ó você pode estar coletando esses códigos tá vendo lá e não você vai vir aqui vai coletar o código para você poder tá vendo aquela pontuação então cada dia aqui é um código diferente ficando aqui em urne né ele abre essa parte do código você pode clicar aqui em Klein ao ele vai abrir para você essa parte tá vamos aceitar aqui e aí para você conseguir coletar esses códigos você tem que jogar aqui também não você vai se registrar aqui ó nos jogos tá vendo ó vários jogos aqui deixa eu ver se eu consigo abrir alguma coisinha aqui eu acho que esse aqui é jogo a rude antes que você jogo é que ele tá pedindo para eu baixar o aplicativo tá pedindo para baixar o aplicativo completar o nível 20 tudo mais então cumpre a tarefa ali que você consegue a coletar ali aquela pontuação tá aqueles códigos na verdade aqui embaixo a gente tem o invite e ele que a vai pegar a parte do indique ganho eu tô clicando aqui no aplicativo sem querer eu não sei que tá acontecendo deixa eu sair amor de Deus ó invite e urne aí pronto aí é que agora eu posso convidar os meus amigos tá clicando aqui em vitinal você vai mandar o link aí para os seus amigos eu não convidei ninguém então você pode mandar o código inclusive eu vou mostrar aí onde que pega onde que coloca o código porque colocando o código você também ganha ponto tá aqui em giveaway é aquela parte né dos códigos códigos que eu mostrei para vocês essa parte dos códigos tem várias espalhadas então a toda hora que você for clicar no botão aí pode ser que apareça essa opção de código para você coletar tá então aí cada código tem uma tarefinha diferente mas onde você vai ganhar mais ponta na parte dos jogos tá vou voltar aqui e aqui ó a gente tem outras formas como eu disse ó a pub escale a de jump temos tarefas aqui aqui também o aplicativos games e ofertas nós pode clicar aqui ele vai estar abrindo aqui o sistema de gente que ganha e ali as tarefas tá aqui em cima ele tem também o play e games você pode estar abrindo aqui que ele abre aquela parte dos jogos lá que eu mostrei no começo tá assim explora o aplicativo aí para você ver como é que ele funciona direitinho e para sacar tá vendo aqui ó o it draw você pode vir aqui na parte onde está o seu saldo tem as suas moedas aí você vai converter aqui as suas moedas também não é o it draw points você vai clicar aqui ele vai carregar para você a parte do site Ok o saco é feito através do PayPal infelizmente eu não gosto muito porque o PayPal tem uma taxa muito alta E aí é o saque mínima que é 20 centavos de dólar bem baixinho tá com apenas dois mil pontos dá para sacar 50 centavos de dólar e um dólar também tá então assim esse aplicativo aqui toma como eu falei para vocês né é um aplicativo interessante que vocês podem estar utilizando aí tá mas eu prefiro o segundo que eu vou mostrar para vocês agora porque ele é muito mais interessante ele tem jogo e tudo mais então vamos lá que eu quero mostrar para vocês porém se você quiser fazer o download desse aqui o link dele vai estar no comentário fixado tá nós estamos abrindo aqui o segundo aplicativo tá vou colocar aqui carregou para a gente primeira coisa que você tem que fazer óbvio né é criar a sua conta gente aplicativo aqui é muito muito fácil pelo amor de Deus ó assista cinco vídeos de anúncio para sacar dinheiro eu continuar aqui ok beleza deixa eu fechar aqui aquele vai dar o tutorial né gente tem que passar eu já queria ir direto ao ponto mostrando para vocês como é que funciona mas obrigatoriamente tem que passar por esse tutorial e aí ó você vai clicar aqui em receber você pode ganhar de uma até 200 moedas né para poder ganhar moeda você ainda tem que ver o anúncio ó já assistiu o anúncio já ganhei os pontos aqui eu acho que contabilizou né alguém 140 pontos beleza só fechar aqui ele não feche clica para assistir o anúncio porque você clicar em fechar ele vai abrir o anúncio de qualquer jeito e aí perder tempo assistindo anúncio para não ganhar ponto não vale a pena então é melhor você assistir o anúncio ganhar o ponto né aqui pronto eu fechei aqui e aí ó deixa eu tentar voltar aqui para casinha aqui quero clicar aqui em home eu quero criar minha conta vou clicar aqui nas configurações mas não é aqui como é e continuar e não tem não tá deixando criar conta ainda e não tá aqui deixa eu criar conta ainda eu acho que tem que fazer fazer o saque aqui tá beleza vamos jogar aqui de novo o level 2 que ó esse aplicativo tá tão fácil que o valor mínimo de saque você consegue aqui em poucos níveis tá então ó vamos lá vou passar aqui rapidão a objetivo né para quem não entendeu ainda né então galera aqui não não manja muito mas aqui você tem que colocar três objetos iguais embaixo e aí vai passando de nível vai ganhando ponto que você converte em dinheiro depois acabou o anúncio vamos passar de mais um nível aqui alguém mais 140 pontos vou ganhar mais ponto aqui que eu não sou louco ó vamos ver quantos pontos eu não quero eu não quero dica não tem mais 140 pontos eu ver que agora você já vai liberar o saque para a gente poder criar a conta ainda não tem que fazer mais um negocinho aqui vamos lá vou passar mais um nível aqui para ver se a gente consegue criar continha e sacar já de uma vez que eu faço aqui ao vivo também com vocês né vou passar aqui o nível rapidão turma para vocês não ficar esperando pronto ó já consigo sacar aqui vou clicar aqui em retirar e aí ó olha o saque mínimo vem um centavo de dólar isso aqui é só para você ver que ele realmente paga e dá para você sacar até r$ 100 mano r$ 100 só dá para sacar através da pagbank tá eu vou colocar aqui o meu e-mail ao vincular agora já vinculei o e-mail tá ali embaixo tá borrado para vocês vou clicar aqui em retirar um concluído Ok eu não sei por que que ele não quer deixar eu criar minha conta né mas tudo bem volta pendente aqui eu não sei se eles pagam na hora e aqui galera é o seguinte ó vocês viram né que dá para fazer dois sacos tem um saco das moedas que eu acabei de fazer e tem um saco aqui desse dinheirinho aqui que para você conseguir sacar você tem que cumprir alguns requisitos primeiro você tem que passar 10 níveis tá tem que assistir cinco vídeos e aqui depois mais 10 e aí ó você tem que fazer o login no aplicativo sete dias não precisa ser sete dias consecutivos mas você tem que fazer o login por sete dias tá então foi cumprindo as tarefas aqui depois você consegue sacar uma porcentagem desse valor gole tem $27 eu não conseguiria sacar 27 nós vamos deixar o sacar aí uma parte desse valor é porque ela deu errado o meu saque porque será voltou pelo menos aqui a moeda ou não voltou a moeda e agora não consigo sacar e agora a conta altere a conta de saque mas como é que eu vou alterar se você não quer deixar o sacar aqui né filho de Deus e lá quer deixar fazer nada e aí ó tá mas tava certo Ah não eu errei mesmo eu errei mesmo eu errei mesmo eu errei mesmo turma agora vai dar certo vinculei a conta certa e pelo visto eles parece eles pagam rápido né paga na hora deixa eu ver aqui ó tá pendente eu vou pegar meu outro celular aqui para ver se eles pagaram como aí eu abri aqui aqui na conta da PagBank ó tá pendente aqui ainda vamos ver eu gosto de fazer as paradas ao vivo ó sucesso tá vou mostrar aqui na câmera também e aqui ó e cadê eu já entrei aqui no meu na minha conta e olha aqui ó eu vou mostrar para vocês não sei se vai dar para ver mas aqui ó e olha aí o comprovante de pagamento transferência recebida 831 olha a hora em cima tal um centavo tá vendo mas é só para vocês verem que ele realmente paga então assim dá para você sacar até sim mas aí com esse aplicativo aqui foi joguinho besta que vocês viram né então quem quiser ganhar dinheiro com ele eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado também tá escrito baixo app 2 você vai clicar no link você vai ser direcionado para o meu site lá no site desce até o finalzinho da tela clica nesse botãozinho tá destacado aqui faz o download e vai ganhar dinheiro porque o aplicativo pagou na hora tá então quem gostou faz o download quem não gostou não faz o download é só assistir os outros vídeos do canal para você conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles todos os dias tá vou deixar o salvo do pessoal que deixa um comentário bacana no vídeo nos vídeos aqui do canal no vídeo anterior se você quiser ganhar um salve no próximo deixa um comentário legal nesse vídeo aqui e comenta aí sei lá bola verde só para o pessoal ficar curioso e eu saber que você assistir o vídeo até o final tá vou deixar aqui os dois vídeos de outros aplicativos que estão pagando para você poder assistir fazer o download ganhar dinheiro todo dia eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço de e eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso Oi E aí E aí E aí